E o Brasil vai exportar algodão para o Egito. O anúncio foi feito pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Atualmente, o Egito importa 120 mil toneladas do produto por ano e o Brasil tem capacidade de atender até 25% dessa demanda. Segundo o ministro, o acordo representa a credibilidade internacional no governo brasileiro. Se o Brasil vai exportar para o Egito, significa que tem qualidade, tem credibilidade, tem respeito. O mundo voltou a acreditar no Brasil, as oportunidades de emprego vão acontecer aqui, o Brasil volta a ter credibilidade. E, com todo respeito, isso, tenham certeza, é fruto da credibilidade de um novo governo liderado pelo presidente Lula e o trabalho desempenhado em todos esses anos pelos técnicos do Ministério da Agricultura.